E a notícia do dia é a confirmação da renovação do contrato de Dom Ramon Dias. Pois é, a notícia que a gente estava esperando aí desde o final da temporada, uma extensão do contrato do Ramon Dias foi oficializada hoje. O Ramon fica até 2025 com até uma opção de extensão para 2027, é a tal da Dinastia Dias sendo estabelecida em São Januário. Uma notícia muito boa, né? Acho que se sair lá a pesquisa do NetVasco de aprovação ou não dessa renovação, vai bater lá na casa dos 90%. Todo mundo estava torcendo por isso. Eu acho que é muito positivo por dois motivos. O primeiro, o óbvio, o mais importante de todos, é porque o Ramon já mostrou aí que é um bom treinador, pegou o Vasco numa situação complicadíssima, ali com o trem andando, tendo que trocar a roda com o carro andando, e conseguiu fazer um excelente trabalho, uma missão muito difícil, tirar o Vasco ali de um rebaixamento que parecia certo quando ele chegou. Então, conquistou essa missão, merece essa permanência, porque mostrou que é um técnico de valor. E a segunda coisa que eu acho boa, que vem na sequência, é o fato da continuidade de um trabalho. Aquilo que a gente já tinha comentado em outros vídeos, sobre se construir uma base esse ano, para a partir dela a gente avançar no ano que vem, a gente falou muitas vezes olhando para o elenco, mas vale também para o treinador. Em vez de a gente ter que começar um trabalho do zero com um novo treinador, que vai chegar, ainda vai conhecer o clube, ainda tem que conhecer o elenco, para ir tentar fazer uma proposta, adequar. De repente, não chega, não tem jogadores que ele acha ideal para o trabalho dele, você tem que ir a campo, ir no mercado buscar outros jogadores. Então, já força uma reformulação um pouco maior do elenco. Isso tudo a gente não vai ter com o Ramon ficando. Ele já conhece bem o elenco, ele já sabe as características de cada jogador, quem interessa a ele, quem não interessa. Então, pediu para renovar quem ele queria que renovasse, já falou que podia dispensar quem ele acha que podia dispensar. E aí, vai chegar no dia 6, lá, quando o time se apresentar, já vai começar o trabalho com os dois degrauzinhos na frente, entendeu? Em vez de ter que conhecer, conversar com o jogador, ver onde ele prefere atuar, tentar ali nos treinamentos entender a característica. Não precisa, já sabe de tudo isso. Já vai chegar lá no dia 6, ó, Verrete, pelas suas características, já pensei no esquema tático aqui, você vai jogar assim, você vai jogar assado, paê, vem cá, eu quero você ali, né? A gente já começa o trabalho um pouco mais da frente, isso vai ser muito bom. Mas isso eu acho que vocês já sabem, né? A gente já falou bastante sobre o Ramon aqui, sobre essas vantagens da permanência dele. Por quê? Porque já estava muito encaminhada. A verdade é que a permanência dele já estava muito encaminhada. E aí eu quero falar, então, de uma segunda questão, né? Que é uma lição que esse caso do Ramon dá pra gente, que, galera, pô, vamos segurar um pouco a bronca aí, né? Vamos aquietar um pouco o facho, porque eu acho que a torcida vascaína está muito ansiosa e fatalista, né? É uma coisa das redes sociais, essa ansiedade, né? De querer tudo imediatamente, na mesma hora. E no caso da torcida vascaína, sempre acompanhado de um fatalismo, de, pô, nada vai dar certo, nada vai estar acontecendo. Que eu acho muito exagerado. Que eu acho que esse caso do Ramon pode servir pra gente aí, né? Relativizar as coisas. Porque um exemplo, pra mim, muito ilustrativo disso, foi o caso do do Alexandre Matos. Pô, a gente conseguiu, a gente garantiu o acesso num dia. No dia seguinte, já demitiu o Paulo Brax. Aí, um dia depois ou dois, já trouxe o Alexandre Matos. Quer dizer, foi tudo bem rápido, né? E a torcida, depois de um ou dois dias de euforia, já ficou, né? Ficou nervosa. Tipo, anunciou o Alexandre Matos num dia, aí todo mundo ficou eufórico. Aí, no outro dia seguinte, ainda estava naquela euforia. No terceiro dia, já estava. Ué, não vai contratar ninguém? Ué, cadê os craques? Chuva de craque? Pô, o cara tinha acabado de chegar, não tinha nem se reunido com os chefes de direito ainda, traçado, não é uma coisa assim, sabe? Existe a vida real, ela tem um tempo, ela tem um processo que eu acho que, muitas vezes, o Vasco caindo aqui na internet, pelo menos, se esquece. Já fica nessa ansiedade, aí já... Confia no trabalho do Ramon, confia no trabalho do Alexandre Matos, mas, de repente, sai uma notícia de que, ah, não vai contratar craque, aí não, vai dar tudo errado. Calma, galera. Calma, sabe? Vamos dar tempo ao tempo. Não tem como decidir, ah, não, Felipe, mas é porque tem que entender a torcida está machucada. Eu sei que a torcida está machucada, eu sei que a torcida tem muitos exemplos, mas, galera, a gente está vivendo agora um outro momento. Está vivendo um outro momento, a gente tem que entender isso. eu fico até meio irritado, assim, vamos dizer, com essas coisas que vêm da internet, de, ah, o Vasco há 10 anos não faz isso, o Vasco há 10 anos não faz aquilo. É um outro Vasco agora, sabe? Essas... Beleza, pode falar, título aí de estatística, mas a realidade do Vasco hoje não é a mesma realidade do Vasco dos últimos 10 anos. para o bem e para o mal, sabe? Não estou entrando aqui nem em juízo de valor. Você pode achar que antes era melhor, que agora é pior. Na verdade, aqui vai ter questões em que vai ser melhor, vai ter questões em que vai ser pior, mas em todas elas, ou na maioria delas, vai ser diferente. Não dá para a gente comparar o Vasco de agora com o Vasco de ontem, né? E a principal diferença é que agora o Vasco tem dinheiro. Não tem muito dinheiro, também é outra coisa, né, dos nossos tempos modernos, essa bipolaridade, esse maniqueísmo do preto ou branco, né? De repente, ah, o Vasco assinou com a SAF, agora o Vasco tem dinheiro. E aí já pula logo para o ter dinheiro, tem muito dinheiro, tem tanto dinheiro quanto outros clubes, contrate craques, contrate tudo, e não é assim. Não é assim também. Mas o Vasco tem algum dinheiro, então pode contratar alguns jogadores. Então, assim, o trauma das últimas janelas em que o Vasco tinha ali, estava com o Pires na mão, estava com todo um histórico de não pagar jogador, de não pagar comissão, de ficar devendo. Aquilo ali já projetava janelas muito fracas, né? O Vasco acabava pegando quem dava para pegar ali. não tinha dinheiro para pagar uma multa recisória. Eu lembro até hoje, em 2016, o Vasco tinha acabado de subir, de 2016 para 2017, aquela janela, e tinha um jogador da Série B que ele tinha jogado que tinha chamado a atenção da comissão técnica, um tal de Zé Rafael, do Londrina. O Vasco tentou contratar um jogador e não conseguiu, sabe por quê? Tinha que pagar 500 mil. Tinha que pagar 500 mil para liberar o jogador. Não dá. A diretriz do Vasco que só pode pegar jogador de graça. abriu mão do Zé Rafael, trouxe o Escudeiro, nosso presente de Natal de 2017, né? O Escudeiro. E aí, pergunto para vocês, né? Como é que foi a carreira desses dois jogadores dali para frente. Isso porque o Vasco não tinha 500 mil para gastar. Agora tem. Agora tem. Então, assim, não é porque nos últimos anos o Vasco demorou, não tinha dinheiro, não sei o que lá, que agora vai ser igual. Vamos dar aí um voto de confiança. Estou falando que vai dar tudo certo? Não necessariamente, mas não dá para falar nem que vai dar certo, nem que vai dar errado. Entendeu? Tem que ter paciência. A gente... É a mesma coisa do Ramon Dias agora. Pô, acabou no dia que a gente conseguiu a permanência na Série B, na coletiva, já teve gente surtando que o Ramon não ia ficar porque ele falou que vamos ver, não quero pensar nisso agora. E aí estava ali meio surumbático e tal, né? Acho que muito por conta da presença do Paulo Brax ali, mas enfim, começou na mesma hora. A gente estava... Nem tinha acabado de respirar aliviado da permanência, já tinha gente paranoica que o Ramon Dias ia sair, né? E aí depois, cara, nos dias seguintes, o Vasco estava falando que queria ficar com o Ramon Dias, o Ramon Dias estava falando que queria ficar no Vasco. Todas as movimentações eram no sentido de uma permanência, o Vasco renovando com os jogadores que o Ramon pediu. Vasco fechando ali pré-temporada lá no Uruguai, com certeza um pedido do Ramon Dias, mas não. Pô, o Emiliano Dias tirou o escudinho do Vasco no Instagram, então quer dizer que vai sair. Meu Deus! Um jornalista argentino que ninguém sabe direito quem é, falou que o Vasco, ele mandou um tweetzinho todo assim, falou, apesar do Ramon Dias já está fechado, o Ramon Dias já está fechado com o Vasco, mas também tem proposta de clubes árabes. Parece aquele tweet assim, se o time não ganhar nem perder, vai empatar. Cobriu todas as casas, né? Vai chegar, se você chegar lá para o argentino agora que fez esse tweet e fala, pô, e aquele papo de que o Ramon tinha proposta da Arábia Saudita, de outros três clubes, que você botou nesse tweet? Ah, eu botei que ele tinha proposta, mas olha no começo do tweet lá, eu falei que já estava acertado com o Vasco, já estava praticamente acertado e está aí, está acertado com o Vasco, né? Ele cobriu todas as casas, se saísse, não falei que ia sair? Como ficou? Não falei que estava acertado para ficar? E aí a galera já surta, ah, meu Deus, vamos perder o Ramon Dias, caramba, que absurdo, vamos brigar para não cair de novo, o Vasco não tem jeito, é... Calma, galera, calma, primeiro que é isso que eu estou falando, assim, não adianta você querer se antecipar, achar que as coisas vão resolver e ficar um fatalismo de que a partir do momento que ela não se resolve no tempo que você quer, que então não vai desandar, né? Ah, atrasou um pouco aí, porque a previsão era ser um pouco antes do Natal, no Natal, e acabou ficando agora aí nessa semana, dia 28 hoje, anunciando dia 28, beleza, vai fazer um pouco, mas tudo bem, porque tanto o Alex, o Alexandre Matos lá, que está negociando, sei lá, o Lúcio Barbosa, a direção do Vasco, contra o próprio Ramon Dias, eles não estão nessa ansiedade que você está, os dois sabem que não precisa assinar agora ou amanhã ou na semana que vem, tanto faz, a temporada ali só, a apresentação só começa no dia 6, ele já tem um contrato até 2024, não precisa necessariamente estender, entendeu? Então é um outro ritmo que não tenha a ansiedade que vocês querem botar, sabe? E depois também, se eventualmente, se eventualmente ele não ficasse, a gente não pode ficar desesperado também, não pode ficar na dependência de uma pessoa, o projeto do Vasco não pode depender de uma pessoa para dar certo, isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter em mente, né? É claro que é melhor o Ramon ficar até por conta daquela questão que eu comentei da gente finalmente conseguir ter uma continuidade num projeto de uma base e tudo mais, mas o mais importante aqui, no dia em que o Ramon saia do Vasco, porque vai acontecer um dia em que o Ramon não vai ser mais treinador do Vasco, a gente saiba exatamente o que a gente quer num treinador para substituir ele, que é o que talvez tenha faltado agora em 2023 e que falta muitas vezes em outros clubes, isso independente de dinheiro, né? Pega o nosso co-irmão lá da Zona Sul, ele trouxe um treinador português há um tempo atrás, deu muito certo, no final da temporada o treinador foi embora e os caras estão até agora procurando outro para substituir, e aí pensa que talvez seja nacionalidade, não, vamos trazer um outro português porque o diferencial era que o cara era português, aí não funciona, mas talvez se for europeu, não necessariamente português funciona, aí traz, aí não funciona, ah, então vamos num brasileiro aqui para salvar, ajudou, foi campeão, ah, tudo bem, mas manda embora porque não é igual o outro, porque o que deu certo mesmo era português, isso é brasileiro, enfim, não sabe o que está procurando, quando você não sabe o que está procurando, é difícil de encontrar, né? Fica mais difícil, esse é o problema, o Vasco tem que entender, porque no caso do Vasco também, não era o Ramon Dias, não foi a primeira opção do Vasco, estava até vendo esses dias ali um videozinho sacaneando o Flávio Dias, que era ele falando que o Vasco não tinha interesse no Ramon Dias, nenhum interesse, a direção do Vasco não quer o Ramon Dias, não quer treinador estrangeiro, e aí corta para o Ramon Dias sendo apresentado, beleza, um memezinho engraçadinho, mas a gente sabe que na prática aconteceu isso mesmo, né? O Ramon Dias, ele foi oferecido no começo, o Vasco não queria o Ramon Dias, e aí um mês depois, um mês enrolando, atrás de técnico, acabou trazendo, né? Então ali foi aquela coisa do mais sorte do que juízo, o Ramon não era o perfil que o Vasco estava procurando, depois de um mês sem encontrar jogadores, treinadores, com a característica que eles estavam procurando, acabou indo no Ramon Dias mesmo, e o Ramon Dias funcionou, então agora que funcionou o Ramon Dias, que a gente está dando aí um projeto com o Ramon Dias, se amanhã ou depois o Ramon Dias sair, a gente vai saber quais são as características que interessaram, que fizeram o projeto dar certo, as qualidades do Ramon Dias para a gente procurar um outro treinador, a gente vai achar que, ah não, tem que ser um treinador argentino porque o Ramon Dias funcionou, não, tem que ser um treinador de 60 anos porque o Ramon Dias tinha 60 anos e funcionou, ou é, não sei, é a motivação, é o esquema tático, é o quê? Quem está lá dentro, tem que saber quais são as qualidades, as características que funcionaram no Ramon Dias para quando eventualmente ele sair, ele ser substituído, de acordo, e assim com o Alexandre Matos, se funcionar, com todo mundo, na hierarquia do Vasco ali, você tem que entender se estiver funcionando, por que está funcionando, se não está funcionando, por que não está funcionando, e substituir de acordo, e não ficar dependente de peças isoladas, por que isso aí é um péssimo caminho, por que nenhum jogador, nenhum dirigente, é para sempre, eles acabam sendo substituídos, e a gente tem que entender ali qual que é a essência, né, do cargo, quais são ali as qualidades que a gente quer para a função, as características, para não ficar dependendo de jogador. mas enfim, então a lição que eu acho que fica é essa, que bom que o Ramon ficou, mas já era esperado, e fica a lição para a galera mais ansiosa, e fatalista aí, é, ter paciência galera, para a galera ansiosa, fica essa lição, tem que ter paciência, não adianta, as coisas, não acontecem no ritmo que a gente quer, elas acontecem no ritmo que elas vão acontecer, a gente, não tem como prever agora, sem nenhum anúncio ainda, de reforço, se vai dar certo, se vai dar ruim, depois que anunciar também, tem que ver como que a galera vai se encaixar com o elenco, e depois que começar a se encaixar, tem que ver se ninguém vai sair, não vai ter surpresa, é ao longo da temporada que a gente vai descobrindo, respira, relaxa, é, vamos, vamos, deixar as coisas acontecerem no ritmo delas, pô, vai ver uma série, vai na praia, na piscina, aproveita para encontrar os amigos, não fica dando refresh no Net Vasco de 5 em 5 minutos, para ver se já chegou algum reforço, porque aí gera essa ansiedade que não funciona, e para a galera fatalista, que eu tenho o direito de ficar fatalista, porque o Vasco é isso, o Vasco é aquilo, insisto, cara, o Vasco mudou, o Vasco agora é outro Vasco, para o bem ou para o mal, é outro Vasco, vamos aprender, tem que ter a paciência também de aprender como é que as coisas vão funcionar, vamos cobrar o que tiver que cobrar, mas se essa coisa de querer antecipar, ah, se não está dando certo agora, porque não vai acontecer nunca mais, se o Vasco, o SAF, no seu primeiro ano na Série A, brigou para não cair, significa que daqui para frente, todas as vezes vai brigar para não cair, não é por aí, sabe, mudou, mudou, a realidade mudou, a gente vai descobrindo aos poucos como é que as coisas vão funcionar, para o bem ou para o mal, eu fiz um vídeo lá no começo do ano, um dos poucos vídeos que eu fiz esse ano, foi um falando do Vasco tranquilo, o pessoal ficou até me zoando, ah, o Vasco está tranquilo, o que eu falava na época, eu falava, galera, a realidade do Vasco hoje é diferente dos outros anos, a gente, por mais que a gente vá mal no começo do ano, a gente vai ter dinheiro no meio da janela para contratar jogador, que era uma realidade que a gente não tinha antes, o Vasco antes não conseguia trazer meio time que nem trouxe esse ano, entendeu, acabou sendo um pouco mais difícil do que eu projetei, porque o início do Vasco foi muito mal, foi pior do que nos anos ali, foi uma, um trabalho bem porco, que tornou a situação bem difícil, mas de qualquer maneira, apesar de não ter saído exatamente do jeito que eu esperava, aconteceu da maneira que eu falei, no meio do ano, perceberam que o Cala apertou e teve dinheiro, teve de onde tirar recurso para trazer jogador e evitar o rebaixamento, mesmo que aí é o custo e um prejuízo, acabou gastando mais do que gostaria de ter gastado no começo do ano, gastou, mas tinha de onde tirar, antigamente não tinha, entendeu, isso é uma novidade que veio com a SAF, o Vasco voltou a ter de onde tirar recursos para evitar ali, para conseguir um ajuste de rota que para evitar uma maior, foi um benefício, outra característica que aí já acho mais negativa para não achar que eu estou aqui querendo passar pano para a SAF, essas coisas, né, demorou demais para trocar técnico, ali aquela coisa do, quando chegou no meio do ano, o Vasco vindo de uma série terrível de derrotas, já estava ali, sei lá, com umas oito derrotas em nove jogos, algo desse tipo, ou até menos, sei lá, sete derrotas seguidas, não sei quanto é que estava, antes daquele jogo contra o Flamengo, vai, toma uma paulada do Flamengo de 4 a 0 no primeiro tempo, o treinador permanece, pô, isso é uma coisa que só acontece com o SAF, eu até brinquei na época, estamos entrando em mares desconhecidos, porque até hoje, na centenária história do Vasco da Gama, nunca aconteceu uma situação dessa, de um Vasco, de um treinador que está numa situação já balançando para caramba, toma uma chapuletada do adversário e o técnico continua, é uma característica específica da SAF, entendeu? Então é isso, para o bem ou para o mal, a gente está descobrindo aí como é que funciona esse esquema de SAF, que consegue nesse primeiro momento botar mais dinheiro, ter um fôlego financeiro que a gente não tinha antes, ter uma perspectiva mais de longo prazo, o cara que está agora, a perspectiva dele é que daqui a 10 anos ainda seja o mesmo dono, então assim, o prejuízo que ele está tomando agora, as dívidas que ele está assumindo agora, é ele que vai ter que lidar daqui a 10 anos, isso tende a gerar uma administração mais responsável, entendeu? Do que empurrar o problema para o outro depois resolver, mas por outro lado tem a questão ali dos caras não conhecerem o futebol brasileiro, não sabem como é que funciona, são investidores, estão mais preocupados de repente com o retorno do investimento do que com títulos, como é que a gente faz para cobrar, para mostrar a necessidade de ter título para a torcida, enfim, é toda uma relação nova que está sendo construída e que a gente vai ter que com tempo aprender como é que funciona, não adianta agora essa ansiedade de querer que tudo seja respondido imediatamente e nem essa fatalidade de achar que vai tudo dar errado porque deu nos últimos 10, 20 anos, agora é uma nova página do nosso clube e a gente vai aprender aos poucos, beleza? Acabei misturando demais, mas esse era um recado que eu queria já passar há um tempo e aproveitei agora essa confirmação do Ramon, essa boa notícia para a gente falar sobre isso. Beleza? Está combinado? Então está combinado, se tudo der certo ou der errado, amanhã a gente volta com outro vídeo, digam aí nos comentários sugestões de pauta porque se não aparecer uma bomba aí, mas uma nova notícia, uma contratação, de repente, se não tiver nenhuma notícia nova aí, até amanhã, o vídeo de amanhã vai ser provavelmente com uma pauta que vocês deixarem aqui embaixo. Beleza? Está combinado? Então está combinado. Gente, vai se falando.